Música Olá cajon players and subscribers! É ótimo estar aqui com outro vídeo para vocês. Este é um tipo diferente. O que vocês já viram no início deste vídeo foi um pouco do gênero com meus amigos Anders e Edwin. Isso aconteceu quando eu estava em Gineva Suites e na última semana, jogando alguns geeks. Meu amigo Edwin é um multi-percussionista que joga com grandes artistas. E ele está trabalhando com o grande Steve Winant. Edwin vive em Gineva e me convidou para visitar o seu estúdio. E eu tenho que dizer que tivemos um ótimo tempo lá. E, claro, eu tive que gravar um pouco de nosso jam para vocês ver. Este vídeo não é só para mostrar uma sessão de jam, mas também para você inspirar. O que legal é compartilhar esses momentos musicals com os outros. E também para conhecer outros músicos melhor e ouvir as histórias. Oh, mano! As histórias são priceless. Isso é o que a música é tudo sobre, compartilhar. Agora vocês vão ver outro extraço do total improviso que jogamos com esse ótimo canto de Steve Winant, Gimsum Loving. Espero que vocês gostem! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti